olá gente tudo bem com vocês mais um vídeo começando aqui no canal e hoje gente quero fazer aquela dica de limpar pano prato limpar os panos de cozinha diz que vai deixar tudo limpinho eu tirei essa receitinha do de um vídeo que eu vi no youtube né aí eu achei interessante quis trazer aqui para o canal também né porque eu tô precisando vocês vão ver a situação dos meus panos de prato né e aí eu vou mostrar para vocês tá bom mas antes quero pedir para você se você não foi inscrito se inscreve aqui no canal tá me ajude a chegar um carro e também peço para vocês deixar seu like tá bom para poder me ajudar na monetização do canal e deixar os comentários do que vocês acham aqui no vídeo tá bom então eu vou aqui agora mostrar para vocês hoje tá muito frio aqui em goiânia então por isso que eu tô toda agasalhada hoje amanheceu bastante frio então bora para o vídeo bom gente aqui amigos pano de prato esses aqui são pano de cozinha né esse aqui é por exemplo é do botijão de gás né caiu muita sujeira muita gordura né quero ver se sai aí os panos de prato né mostrar para você esse aqui até que não tá tanto não né o cachorro mais encardidinho aqui já tá mais encardido né já dá para ver melhor aí eu aproveitei já taquei esses outros panos aqui tudo junto para poder para poder para poder nossa olha que sujeira gente tá muito encardido isso aqui isso aqui eu já coloquei de molho nunca saiu então hoje eu vou ver se eu consigo tirar ele né tem outro ano tomara que é limpo que eu tô precisando aqui tá bem sujinho né então tá então gente aqui ó vou mostrar para vocês o que eu vou usar vou usar uma panelona grande que pode ir para o fogo né essa receitinha vai para o fogo aí eu coloquei aqui uns 500 ml de água né vou colocar aqui mas eu acho que não vai ser o suficiente não aí eu vou colocar mais água porque é muito pano né aí no caso na lá pede para colocar um copo né de que boa e um copo de que boa cheio um de sabão em pó na mesma medida e também vou colocar um copo cheio de açúcar aí eu vou colocar um copo de açúcar e colocar aqui para pegar a mesma medida né e depois eu vou pegar uma colher e mexer gente eu acho que vou pôr mais água que essa água aqui tá muito pouquinho muito pouquinho até ligar aqui a torneira colocar mais um pouco tá pouquinho aí eu peguei essa colher aqui e vou mexer né para poder dissolver e essa no meu caso aqui então vai ser tudo pelo olho porque aí eu tô mexendo para poder dissolver o açúcar lá ela disse que o açúcar potencializa aqui boa e não deixa amarelar colocar os pano nem os pano que é branco né então vamos ver se vai dar certo né não tenho certeza que a minha primeira vez que eu tô fazendo né aí vamos ver com a marca desse certo que eu tô precisando pronto pronto já dissolvi agora vou pegar os pano e colocar né colocar eles todos acomodar eles todos aqui muito bom e eu vou ligar de novo a torneira que tá pôr nosso isso não vai dar nenhum esse ponto de água não e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente pra vocês seria bom o seguinte assim né pra quem tem condição de fazer um fogareirinho né pra poder pôr pra dar uma fervida né agora como eu não não tenho como fazer um fogareiro aqui esse aqui tá bem mais encardido aí eu vou ter que ser no fogão mesmo né aí só que aí gente vocês faz quando você estiver com o botijão cheio porque né leva um pouquinho de tempo na hora que começar a ferver isso aqui né que dá uma fervida na hora que começar a ferver aí desliga aí ela fala que desliga né pra aí deixa eu vou pôr lá no fogão mas primeiro eu vou precisar das duas mãos né porque porque a panela é pesada ela é grande vou colocar lá agora eu volto com vocês bom gente eu coloquei mais um pouquinho de água aqui que sobrou muito sabão e pó no copo né aí coloquei mais um pouco de água jogar bem em cima deles bom agora eu vou deixar na hora que começar a ferver é a hora que eu desligo aí na hora que começar a ferver aqui aí eu mostro pra vocês tá bom bom gente tá quase fervendo você lembra que é pano de prato bem encardido aí o tanto que deu uma clareada e olha o tanto de sujeira parece que vai dar certo mesmo gente já tá quase começando a pegar fervura na hora que começar a pegar fervura eu desligo né ele gente já começou a ferver tá vendo agora eu vou desligar e vou deixar ele esfriar aqui dentro né os panos de prato esfriar aqui dentro dessa água aqui né aí depois eu vou colocar na máquina pra poder enxaguar tá bom bom gente agora deu uma esfriada agora eu vou pegar e já dei tirei tirei aquela água grossa né deu uma enxaguada só enxaguei uma vez ó agora eu vou pôr na máquina pra bater sem nada só vou deixar pra bater pra poder enxaguar e centrifugar né aí depois nós vamos ver o resultado como é que ficou aqui aí depois a gente vai ver direitinho se realmente né a dica foi boa ou não mas pelo que eu vi aqui um daqueles que tava bem sujo mesmo vamos ver né bom gente já tá batendo né aí eu coloquei no nível baixo né e coloquei pra aí ser bem rápido né o processo rápido só mesmo pra poder bater enxaguar e centrifugar aí daqui a pouco a gente vê o resultado bom gente eu pus aqui no arame pra ficar melhor pra vocês verem eu achei que compensou olha e esses aqui são os mais branquinhos né agora vocês viram esse esse aqui tinha uma mancha enorme aqui ó saiu todinha a mancha dele olha que maravilha esse daqui é o do é aquele que eu te mostrei que eu mostrei pra vocês né que é o que vai no gás né num botijão de gás olha saiu tudinho tudinho daquela clareada que também saiu mancha tá com as manchas feia aqui tá com sol né agora esse daqui que é aquele encardidinho esse daqui ó o tanto que ele deu olha aí em comparação com o outro ele deu uma melhorada esse daqui eu uso pra poder passar no fogão sabe pra poder limpar o fogão por isso que ele encardiu desse jeito aí eu pensei né pensei assim nossa eu tinha que ter feito separadamente eu não podia ter colocado junto com com dos uns panos que eu uso né pra secar a louça mas aí já tinha feito aí ó tanto que ele clareou vocês viram gente tanto essa dica realmente ela é muito boa mesmo ó eu fiquei impressionada que esse daqui tá ótimo espero que vocês tenham gostado dessa dica tá se vocês gostou deixa o like de vocês para ajudar o canal e quem não for inscrito se inscreve beijo e fica com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau